Muitas ocorrências, né? Eu me lembro que eu vim nos podcasts e eu estava falando de uma ocorrência de reações de folga, né? Que é onde mais o policial só já passou algum perrengue na folga? Já, tiveram duas situações. Uma foi no Bessa. As duas foram no Bessa, na realidade. Uma, eu estava tendo a olhar um apartamento, até com o Fernanda. Aí a gente saiu do prédio e passou dois cabos assim de moto, né? Dois meninos de moto, assim. Aí ela até brincou, disse Rapaz, se eu tivesse serviço, tu abordava. Rapaz, se eu tivesse serviço aqui, a gente não estava nem passando perto da gente. Se eu tivesse de rotam aqui de moto, a gente não estava passando nem perto. Porque a abordagem é certa, meu filho. A rotam tem uma característica que é a abordagem. A aborda muito. E aí, quando eu fechei a boca, desceu o garupa, tirando o revólver da cintura e for assaltar dois meninos. Um casal de meninos que estavam passando férias. Eles eram de Fortaleza e estavam passando férias lá no Paraíba. Aí, do que ele anunciou o assalto, aí eu paro, 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 paro. Aí, já fui descer no carro. Aí, o caba que estava na moto já. Do cavalo. No cavalo rápido. Pegou descendo. Aí, o cara que desceu com o revólver, né? Quando ele viu o moído. Um dos meninos que estavam lá no parque. Era no Parque Paraíba. Um dos meninos que estavam lá reagiu. No que ele reagiu, o revólver caiu. Ele começou a dar uns bombons no olho do menino. Aí, quando eu peguei o revólver no chão, que eu olhei, o revólver era de simulacro. Aí, quando eu disse, o menino que estava batendo nele, pegou o revólver assim, começou a quebrar o revólver na cabeça do caba que estava assaltando. E aí, aquele moído todinho. Aí, quando eu vi que já estava controlado, que eles iam quebrar mesmo o caba no caceta. Eu digo, opa, tá bom, tá bom. E a senhora estava presente e ia responder, né? Pois, eu disse, não, tá bom, tá bom. Já resolveu, tá bom. Aí, segurei o menino, chamei apoio. E aí, o pessoal levou e fez a ocorrência, né? Na delegacia. É, o pessoal está pedindo para a senhora contar a ocorrência. Pede para ela falar da ocorrência do crack na caixa de fósforo. Hum. Ali foi um dos primeiros vídeos também que a gente gravou. Foi dentro do Mercado Central. Hoje em dia, o Mercado Central está uma paz. A última situação crítica lá no Mercado Central foi... Teve dois homicídios lá, um duplo homicídio. Aí, depois disso, fizeram um trabalho lá excepcional. O sargento... É... Jesuíno. Foi lá, fez abordagem, os negócios lá tudinho. Ponto. Limpou. Acabou-se. Pronto. Aí, hoje, o Mercado Central está bem tranquilo. E... E... Mas, na época, a gente sabia que tinha essa comercialização. E aí, era um dia de manhã, 11 horas da manhã. Aí, eu chamei os meninos e digo, rapaz, vamos entrar aqui e fazer uma... Uma geralzona. Aí, a gente foi entrando. A gente já sabia, mais ou menos, aonde era que eles ficavam comercializando e tal. Sendo que aquela menina do vídeo, eu nunca tinha abordado ela. E aí, nesse dia, eu já tinha abordado um menino que estava lá junto com ela. Um meio gordinho. Que eu fui até na casa da mãe dele buscar o Alvará. Não fazia nem 10 dias, homem, que ele tinha saído. E a gente que tinha... A gente que tinha prendido ele também. Ou foi o choque. Acho que foi o choque que prendeu ele na época. Aí, ele tinha sido preso com droga. Saiu com o Alvará. Não fazia nem 10 dias que estava na rua. Aí, quando a gente entrou, entrou todo mundo, aí, puf, segurou. Aí, quando eu ia me aproximando dela, eu vi ela jogando, né? Eu vi e a câmera pegou também. Aí, eu já tinha me ligado, né? Aí, eu fui chegar nela e falei, ô, moleque, tudo bom, tudo bom. Ela falou, o que é aqui? Não, eu tô vendo feijão. Aí, eu disse, querendo enganar, né? Não dá, não dá, não, minha filha. Inventar uma mentira dessa assim, não. Pra mim, não. Aí, eu fui lá, peguei a caixinha. Eu digo, isso aqui é o quê? Não, não é meu, não, não é meu, não, não é meu, não. E eu tinha visto ela jogando, né? Agora, na câmera, pegou bem direitinho, meu amigo. O câmera lenta assim. Aí, eu tinha essa certeza, né? Antes. Mas aí, quando veio o vídeo, só comprovou mesmo. E aí, você acredita, André Mício, que daquela ocorrência, ninguém ficou preso ali. Todo mundo saiu igual com a gente. Naquele dia, eu fui bater na Polícia Federal, homem. Porque tinha os cigarros contrabandeados. Contrabandeados. E aí, quando eu cheguei na Central de Polícia Civil, a delegada que tava de plantão, não lembro se era a delegada, não lembro quem era que tava de plantão. Eu sei que disse, ó, essa questão desse cigarro contrabandeados tem que ser na Polícia Federal. Eu disse, mas isso aqui, esse material aqui e tal, não sei o quê. Aí, o delegado entendeu que era pra consumo. Aí, eu digo, bem, então, faz o TCO aqui e um TCO lá. Como é? Ele disse, não, leva tudo pra lá, faz tudo lá. Eu digo, beleza. Aí, terminou que a gente foi todo mundo pra Polícia Federal. Chegou lá. O delegado da Polícia Federal entendeu que não era tráfico. Fez um... Nem sei o que é que ele fez dos cigarros, não lembro na época. E aí, acabou que deu um TCO de consumo, da posse da droga, não deu o tráfico. E aí, eles saíram igual com a gente. São coisas que a gente não entende. É, eles saíram igual com a gente. Aí, assim, eu não tinha nem como argumentar, na época, com a delegada ou com o delegado que tava lá, porque eu não tinha visto as imagens ainda, né? Eu tinha certeza que eu tinha visto ela jogando, mas aí eu digo, não, eu vou, né? Não vou aqui querer tirar o entendimento do delegado. Eu não fiz minha parte, pronto. Minha parte foi o quê? Pegar o bolo e delegacia. E aí, a partir daí, já não é mais problema nosso, né, André? É, exatamente. Aí, teve essa situação lá. Mandar aqui um abraço pra Força Tático em Revista, que divulgou nossa live hoje, que é um canal também muito grande aqui. É mesmo? Aqui em Natal? Aqui no Rio Grande do Norte. Eu conheço o menino do Guerreiros do RN. Guerreiros do RN também divulgou, que é um sargento fantasma. É. E tem o Força Tático em Revista também. Força Tático em Revista? Eu vou voltar, que eu não conheço não. Força Tático em Revista, ele tem mais de 100 mil inscritos já também, né? E os caras são casca grossa, padrão. Tem o Rocan05 também, que divulgou a live da gente, e eu vou esquecer, ó, o nome de muita gente. Rocan05, SejaPefem, divulgou. Que tem o Instagram, SejaPefem, que é pra inspirar as mulheres, pra entrar mais mulheres na polícia. Tudo daqui é esse, pessoal. Tudo daqui. Coisa boa. Rocan05, FalaGuerreiro, que é um policial penal, que é um Instagram, também divulgou nossa live hoje. Meu Deus, estou tentando lembrar tudo, eu vou esquecer alguém. Tem sargento Manassés, também divulgou Guerreiros do RN, que é o sargento Raposinha, também que é da Força Tático em Revista, e tem o perfil dele também no Instagram. Luciano Matos, que é policial civil na Bahia, tem um canal também com mais de 100 mil inscritos, divulgou nossa live. Um abraço pra Luciano Matos. Rapaz, tem que procurar esse povo todo, eu não conhecia não. Luciano Matos, ele é baiano, trabalha no interior da Bahia, né? Ah, e quais eram a delegada lá? Foi pro povo. É, Santa Maria da Vitória, lá perto de Goiás, que a Bahia é muito grande, né? A Bahia é enorme. Policial civil lá. Então, lá...